O Moto G7 Plus é o topo de linha da mais conhecida linha de aparelhos do Brasil e trouxe uma cara mais moderna e com diferenciais únicos no segmento perante o ano passado, mas ainda seguindo a mesma proposta de ser um intermediário completo. Para entender se vale a pena fazer um upgrade para a nova geração ou pegar esse equipamento aqui em 2019, vamos entrar a fundo em tudo que ele pode fazer no review de hoje. E claro, se você se interessar em qualquer momento, tem os links na descrição junto com o link do nosso comparador Escolha Segura, que é um plugin para Google Chrome e Firefox que te ajuda a sempre fazer a compra na hora certa através de funções de comparação, teste de cupom e criação de alertas. Então, sabendo disso, bora falar desse vermelhão rubi aqui. Sem dúvida, uma das coisas que mais evoluiu de um ano para o outro foi a aparência do Moto G. Na frente, a adoção do entalhe em gota e as bordas mais finas do G7 Plus permitiram a tela ocupar uma proporção maior em relação ao corpo. Tal mudança ocorre principalmente nas extremidades de baixo, onde o nome da marca ficou mais espremido do que nas versões anteriores. Na boa, esse Motorola aí, aliás, podia ser aposentado, né? Para deixar a tela ainda maior, mas sabemos que isso daí ainda vai sair caro. Na traseira, você encontra um outro logo da Motorola, que também serve de leitor de digitais. É uma aplicação que eu acho legal e o seu ouro de Minion, ou robôzinho, continuou lá também, mas agora virou um robô ninja. Eu sempre tenho que cunhar uma expressão nova, né? Nem todo mundo gosta desse design, mas como eu sempre digo, pelo menos dá mais personalidade para os seus aparelhos. Pelo resto do corpo, você encontra também algumas características que estão presentes em toda a nova família G7, como a bandeja tripla para chips de operadora, o uso do USB-C tipo C e, felizmente, a entrada P2 embaixo, algo cada vez mais raro de aparecer, não embaixo, de o P2 aparecer. Um diferencial perante os outros modelos desse ano e também perante o G6, são os dois alto-falantes que formam um conjunto estéreo. É uma característica que foi até marketeada pela empresa, já que evoluiu bastante ano a ano. O aparelho vem também com Dolby Audio, que processa o som e aumenta a definição. Dá para sentir a diferença ativando o som externo ou em conexão Bluetooth. Realmente, é uma função que vale você descer o menu e apertar. Enfim, continua sendo um alto-falante pequeno e de celular, mas a qualidade já fica bem mais tolerável. Me lembrando o Zenfone 5 nesse quesito, o que é uma boa medida. O Zenfone 5 era legal nesse quesito. A construção, no geral, me agradou e o estilo mais atualizado do notch de gotinha, do entalhe, é menos intrusivo que aquele tradicional do ano passado. A sua pegada é bem confortável e não falta nenhuma entrada. Para completar, ainda vem nessa cor rubi, que é muito bonito. O azul também é legal, mas realmente, esse vermelho está muito legal. Com todos esses avanços, o G7 Plus tem espaço para uma tela maior. São 6.2 polegadas de resolução Full HD e proporção 18.9 por 9. O painel é de tecnologia LCD IPS, possui cores vivas, um brilho forte e bons ângulos de visão. Não é uma super tela, mas também não é algo que diminui o celular. O problema é que a mototela não é tão econômica quanto nos modelos OLED e acende mais vezes do que eu gostaria. Em hardware, o G7 Plus pode não fazer feio, mas também não impressiona. São 64 GB de armazenamento, 4 GB de RAM e o chipset é o Snapdragon 636, que tem velocidade próxima ao 632, mas com uma GPU bem superior. Eu não sei se foi para economizar ou se quiseram deixar o desempenho meio balizado, mas é estranho o G7 Plus, o mais caro de uma família de 4, ter um desempenho parecido com o G7 Play, que pelo menos deveria ser o mais fraquinho. De qualquer forma, esse daqui é um chip intermediário para jogar PUBG no low sem problema algum. Fica tudo meio feio, mas no médio o jogo começa a travar bastante e pode te atrapalhar. No Asphalt 9, outro que eu sempre uso também para testar, a experiência foi parecida. Eu tive que deixar os gráficos bem baixos para conseguir jogar com maior fluidez. Então assim, sinceramente, o G7 Plus podia estar com o Snapdragon mais forte. E nem precisa ser muito não, um 660 provavelmente já estaria bom, afinal modelos concorrentes já estão trazendo essa opção para essa faixa de preço aqui. Para mim, um desempenho maior seria importante para consolidar esse modelo, até porque a interface da Motorola é uma das mais interessantes que você encontra, se prefere um Android mais perto da experiência padrão, mas com alguns adicionais, como o Moto Ações. Então assim, esse Moto Ações adiciona movimentos de balançar para ligar a luz ou para abrir a câmera, tem também a navegação por um único botão, o controle de mídia pelos botões de volume e mais alguns movimentos que iniciam funções. Enfim, são uma série de atalhos bem legais que quem se acostuma dificilmente vai querer ficar sem. Além, claro, dele ser leve, o sistema operacional e pouco intrusivo, bem parecido com o Android puro no resto das opções. Agora, o grande destaque do G7 Plus mesmo está na sua bateria. A carga total não é nada demais, são 3.000 mAh. E o engraçado é que ele conta com uma otimização até que boa nas tarefas mais simples. O uso padrão, para mim, deu perto entre 9 e 10 horas, então você consegue chegar no final do dia sem problema. Mas, para tarefas mais pesadas, ele vai pior do que a média. Jogar um PUBG levou 16% em uma hora, e de noite ele levou entre 2 a 3% por hora, o que é muito mais do que o normal. Com isso, o diferencial mesmo é o carregador de 27 watts que vem na caixa, e que, consequentemente, permite extrair o máximo dessa nova função de carregamento extremamente rápido. Com essa combinação aí, você vai chegar de 0 a 100% em menos de uma hora, além de ser possível chegar a 50% em apenas 20 minutos. A bateria relativamente pequena ajuda a inflar um pouco esses valores, mas mesmo em números absolutos, ele alcançou velocidades de recarga muito rápidas, ou melhor para o segmento e muito parecido com o OnePlus 6T, que também tinha isso. Essa função é interessante para quem fica fora de casa, mas tem liberdade de dar uma carguinha ali no meio do dia. O ponto negativo é que essa história de descarregar e recarregar rápido pode gastar os ciclos de bateria também mais rápido, diminuindo a vida útil do aparelho se você for um heavy user. Com relação às câmeras, o sensor principal possui uma resolução de 16 megapixels, com abertura de 1.7 e estabilização ótica em vídeos de até 1080p a 30 frames por segundo. A segunda lente serve para realizar o desfoque e tem uma resolução menor. Esse par de lentes trouxeram melhor definição em boa luz quando comparado com o modelo anterior, mantendo uma saturação acima da média, mas não tão exageradas como a gente viu lá no Moto One. O HDR destaca bem os detalhes, mas ainda é característico de um intermediário. O mesmo vale para o modo buquê que não precisa dar zoom, o que é bom, mas que é só legalzinho. Por último, apesar de ter uma abertura que deveria trazer maiores benefícios em pouca luz, o resultado ficou abaixo do esperado. Pouca nitidez e um pós-processamento fraco são padrão tanto para a traseira quanto para a frontal nesse tipo de cenário. Eu achei interessante que com o Android 9 temos também algumas funções de inteligência artificial que não só permitem ajustar o balanço de branco e dar uma melhorada nas cores depois que a foto foi tirada, como avisam se alguém saiu de olho fechado, pegam vários frames em sequência para você escolher o melhor e fazer mais alguns reajustes que vão além do recorte, que a gente já tinha na geração passada. Em vídeos, a estabilização ótica ajuda bastante na tremedeira, como vocês podem ver nessa comparação com o G7 normal, que utiliza estabilização eletrônica. Tal característica também ajuda a fotos comuns saírem mais nítidas, coisa que já falamos. As selfies, no entanto, estão bem fraquinhas, mesmo com o incremento para 12 megapixels, que não foi suficiente para trazer qualidade também no modo noturno. O desfoque não é de primeira e eu tive problemas com o HDR automático que nem sempre ativa quando deveria. Não é péssimo, é só que a Samsung é uma melhor opção se a sua escolha se baseia em selfie nessa faixa de preço. Temos, no entanto, um diferencial interessante que deve começar a aparecer em novos modelos. Gravação em 4K com a lente frontal. Isso daí é bom para dar um pouco mais de definição para o seu vídeo, mas, como sempre, perdemos um pouco mais de estabilização nessa função aqui. Para concluir, o G7 Plus é bonito, ele é atual e tem como principal diferencial o som estéreo de boa qualidade e a bateria que carrega extremamente rápido. Essas características são complementadas por um bom celular, com tudo bem padrão, com uma tela legal, processador que está ali na média, mas que não são o suficiente para valorizá-lo tanto assim. A verdade é que ele tem que baixar de preço e certamente irá. Então, perto dos R$ 1.600, R$ 1.500, com base no que foi o lançamento do Z3 Play, ele começa a ser bastante competitivo. Mais competitivo, aliás, que no ano passado, onde o G6 Plus não tinha muitos pontos em que ele se diferenciasse. Se você estiver interessado e for do futuro, quando o preço já baixou, não esquece dos links na descrição, porque comprando por lá você ainda ajuda o canal. Não esquece também de deixar um like se você gostou do vídeo, deixar o seu comentário, que a gente se importa com isso. e, claro, se inscrever por aqui, porque tem vídeo novo saindo todos os dias, de guia de compra e tecnologia. Então é... Então é isso, meus amigos, e até a próxima! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho